Fala torcedor do Furacão, bem-vindo ao canal, temos uma notícia quente, sobre, Bruno Guimarães, que pede entrega, da seleção em duelo com o Equador, e fala sobre o torcedor do Atlético Paranaense, confira, jogar para o torcedor, e também por ele, em entrevista coletiva, concedida nesta quinta-feira, em Curitiba, o meio campista da seleção brasileira, Bruno Guimarães, comentou sobre a importância de o time mostrar, diante do Equador, o verdadeiro sentido de, representar o país, de chuteiras, o que vai nos aproximar da torcida, é ganhar as partidas, jogar pelo povo, não deixar faltar nada, em campo contra o Equador, para que o torcedor, se sinta representado, dar carrinho, ter entrega, os. Torcedores, são muito importantes para a gente, temos que fazer mais por eles, afirmou o ex-jogador, do Atlético Paranaense, e hoje no Newcastle, da Inglaterra, na coletiva, Bruno Guimarães traçou um perfil dos equatorianos, e adiantou ainda como o Brasil, deve se portar diante do adversário, é uma equipe muito física, temos que fazer com que eles, corram atrás da gente, precisamos rodar muito jogo, e ficar ligado na bola aérea, e parada, na frente, vamos trabalhar bem a bola, para que os. Espaços apareçam, quando surgir as oportunidades, temos de ser letais, declarou Bruno Guimarães, que está bastante identificado, com a cidade de Curitiba, pelos 3 anos, em que defendeu, o Atlético Paranaense, Bruno Guimarães disse, ter ficado emocionado, com o carinho dos torcedores do furacão, aqui no hotel o torcedor, está muito empolgado com a gente, nos abraçando literalmente, vir para a cidade onde tive grandes histórias, onde todo mundo gosta de mim, é algo gratificante, ir no CT. Onde eu morei, estar treinando lá hoje, ver que muita coisa mudou, muito legal para a mente e para a cabeça. É a hora de fazer algo por eles, pessoas chorando, dizendo que nos amam, precisamos dar uma resposta dentro de campo, disse Bruno. Fique atento, pois te atualizo a qualquer momento sobre as últimas notícias do Atlético.